Fala galerinha do canal do Piauí, tudo joinha galerinha? Estamos em Santa Cruz, no estado de Pernambuco E hoje viemos fazer essa penca aqui no Aras Lira No sítio Santo Antônio, que é o nosso amigo Jarlison Então assim galera, espero aí para vocês conferirem essa bela penca Já já, às quatro horas da tarde vai acontecer esse páreo Vamos saber quem vai levar o troféu de primeiro lugar Um espetáculo de troféu, vocês vão conferir aqui e agora o nosso canal do Piauí Mas primeiramente, não saia sem se inscrever no nosso canal Não saia sem deixar um like aqui Não saia sem se inscrever, eu estou pedindo aqui encarecidamente para vocês Para você dar essa força para o nosso canal do Piauí Dando o seu like para dar envejamento no nosso vídeo Para ele cada vez mais longe, beleza? Vamos conferir, vamos pegar primeiramente as entrevistas aí com os proprietários Depois vamos ver esse belo espetáculo, esse páreo aqui no Aras Lira E aí E aí Estamos aqui, mais uma vez dentro de uma baia, né? Para trazer para vocês esse esporte que contagia a todos Estamos hoje em Santa Cruz, no estado do Pernambuco Viemos fazer a cobertura dessa linda penca, entre três animais Estamos aqui com o Eduardo, o proprietário do... Apebraia, né? Então, Eduardo, eu sei que para chegar até aqui não foi fácil Eu sei que para trazer um animal para competir é difícil, é preocupante, é desgastante E eu queria, através de suas palavras, saber como foi o procedimento para chegar até aqui hoje com o seu animal Boa tarde a vocês, a todos que estão por aí para assistir essa linda carreira Sim A batalha é meio pesada, né? Despesa muito alta, vem complicação de tanta coisa Mas... Vamos ver o que é que pode dar aí, né? Nossa, grande brincadeira aí Para a gente inaugurar esse prato do nosso amigo Jalos aí Sim, sim Muito batalhador ele Tem muita dificuldade aí, mas... Estamos terminando de vencer a luta aí E venço o melhor, né? Chegou o dia, né, Eduardo? Chegou o dia Não tem como mais... Não tem mais como... Graças a Deus seu animal chegou bem também Está bem, graças a Deus, nos passeios está tudo bem Graças a Deus E o melhor, vencerei, né? E prestigiar a festa do amigo, como você me falou, é muito importante Muito importante, é verdade Porque quem organiza o evento, já tem, assim, motivo de admiração Porque não é fácil também organizar também, não Da mesma forma que não é fácil trazer um animal, organizar, dar alojamento como esse aqui Como em nenhum outro lugar, assim, sem ser um grande jockey, tem, entendeu? Pelo visto, entendeu? Então, assim, o organizador está de parabéns e você está como proprietários também E eu tenho muito que agradecer aqui, meu parceiro Orelha Orelha, chega aí Meu joca aqui, o Fabinho Ah, o joca vai correr? É Porque se não fosse eles também, eu não estava até agora Com a ajuda dos meus parceiros aqui Pocá, Daniel Há vários que tem por aí que estão ajudando a gente, né? É isso aí Mas pra mim, eu fico bem agradecido Porque se não fosse eles, estivesse me incentivando muito Então eu estava aqui no que está, né? É o que está na batalha, né? Na batalha é ele É o proprietário que está suprindo a necessidade do animal Da qual o treinador pede, vê que é necessário E você como proprietário, é um braço puxando, segurando o outro, né? É, é um braço ajudando o outro, né? É verdade, é verdade Mas a gente está aí, pra gente ver o que é que pode fazer, né? Com certeza, com certeza Orelha, deixa aqui as portas abertas pra você falar também algo sobre esse dia Pra você que estava na luta do dia a dia Que eu falo não que o proprietário, como eu acabei de explicar Não que o proprietário não estivesse Graças a Deus, meu cavalo está bem E vença quem for o melhor agora, né? Vamos competir, né? Vamos competir Vença quem for o bom agora Com certeza, com certeza Agradecer aí o senhor também que vai fazer essa festa A Jales Que sempre, tudo que nós precisamos aqui, ele está de pé O homem é forte O homem é forte O homem é dedicado no que está fazendo Se dedicado, é isso Então assim, nós do Turco Piauí só temos que parabenizar você Você como proprietário Os amigos que deram toda a força O Jockey, você treinador Todos estão de parabéns e desejo boa sorte para a sua equipe E agradecer meu amigo Coca que eu pedi uma força pra ele também E ele logo não exertei o plano pra querer vir pra cá Pra me dar a força Pronto, com certeza Tem bons amigos do nosso lado, muito importante No dia tão importante como hoje, né? Com certeza Então, fé em Deus vai pra raias Tem um segredo, tem detalhes com o risco de cavalo também Deus ajudar que venha se apresentar bem Não venha dar um erro, né? E que fé em Deus, quem chegar lá na frente vai ter todo o mérito Porque eu creio que não vai ser fácil Animar geração, né? Mais inédito Sempre tem uma incógnita, uma dúvida Mas vocês como equipe sabem do que tá fazendo E eu só desejo boa sorte pra vocês Muito obrigado Beleza meu querido? Deus possa abençoar essa batalha aí Tamo junto meu garoto Quem sabe daqui a pouco na entrevista da vitória Valeu, tamo junto Estamos aqui na outra baia, né? Da qual tem outro componente da penca Que vai competir esses três animais O Nordic Dash On Estamos aqui com o proprietário desse lindo animal Nosso amigo Jefinho, né? É isso mesmo Show! Meu filho, desejo boa sorte pra você Muito obrigado Nessa competição Eu sei que não foi fácil, né? Pra tá aqui Eu também me meti uma vez fazer isso Sei que não é fácil Eu assisti Eu assisti Tamo junto Então assim Tá aqui com o seu treinador Nosso amigo Silvino Então, Jefinho Quero que você falasse aqui Para a nossa página Nosso YouTube Nosso canal no YouTube Sobre esse dia Que eu sei que é muito importante pra você Trazer seu animal Para competir E falar também sobre todos O que passou Que eu sei que não foi fácil Pra chegar até aqui Primeiramente eu quero agradecer a Deus Com certeza Não tá aqui, né? Porque não é fácil Com certeza Meu amigo Silvino Que tá comigo aqui Me ajudando Outro amigo ali Ítalo Que esteve comigo aí Nunca me abandonou Aqui nessa carreira E é porque Correu contra mim Mas tá comigo sempre Sim, sim Eu agradeço a Deus Por tudo, né? Porque hoje nós estamos aqui Tem que agradecer a Deus Primeiramente Sempre tem que agradecer sempre a Ele Mas meu cavalo Graças a Deus Tá bem Tá com saúde Vai correr Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Animais inéditos, né? É Pela geração 2018 Sempre deixa um incógnito Uma dúvida na gente Um medo Um medo bate, né? É É normal isso aí Mas eu creio que Seu treinador Teve se empenhado Para trazer o animal Da melhor forma possível Nós sabemos que Erros, problemas Acontecem, né? Mas eu tenho certeza Que vocês trouxeram E fizeram de tudo, né? Porque tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus Quando Deus quer a coisa Acontece, né? Acontece, acontece Silvino Você como treinador Deixar alguma palavrinha aí Sobre esse animal É Nós estamos Que nem o Jefe falou Nós vendo uma luta Aí numa peleja As condições bem pouquinhas Fazendo o impossível O impossível Para chegar até aqui, né? Vamos ver Vamos vir para brincar Nós espera que nosso animal Corra bem E aí isso já está De bom tamanho Estamos sabendo Que estamos um pouquinho Abaixo dos outros, né? Isso aí Não tenho dúvida Nós não deixamos Dúvida nenhuma Isso aí Todo mundo está vendo Está nas presas Estamos um pouquinho abaixo Mas não vá por isso, não Porque Corrido de Cavalo É o bicho Nós temos exemplos Claros, né? Que sempre Os que eram Imagináveis Surpreendem, né? Então cada carreira É uma carreira, né? É verdade E o que eu posso falar Para vocês É desejar boa sorte Muito obrigado Que Deus possa abençoar Como você mesmo falou Tem sempre que contar Sempre com Ele Deus possa abençoar Para que Ele venha Se apresentar Se apresentar bem Porque nós sabemos Que Corrido de Cavalo É nos detalhes, né? Nem sempre Nem sempre O melhor Ganha Ganha aquele Que correr bem Se apresentar bem Com certeza, meu parceiro E eu Deixar aqui as últimas palavras Que você quiser falar É como sempre eu digo, né? Deus no comando Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Minha família Que está aqui me acompanhando Minha mãe Meus irmãos Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem, minha esposa Vem, mulher Vem, mulher Vem Mostra a neném Vem, mulher Vem, mulher Dá um abraço No maridão Fica aí Minha mulher Pronto A questão é ela mesmo Nunca me abandonou Teve comigo sempre Nunca me deixou para baixo Aconteceu coisa na carreira Que a gente Deixa para lá Mas ela nunca me abandonou Teve sempre comigo Eu só tento agradecer a ela E é isso mesmo Eu agradeço a ela Porque é uma guerreira É uma guerreira Que teve que ir comigo Dez Deixa eu te falar uma coisa Quando a mulher Aquela adjuntora Que está com o marido Lá Apoiando nos momentos Difícil Que eu sei que não é fácil Sei que Sei que falta alguma coisa Entendeu? Vai tirar aqui Para colocar por lá Mas que Deus possa abençoar E se for da vontade Dele vai acontecer Que Deus possa abençoar A vinda também Nesse tênenzinho aqui Fé em Deus vai dar tudo certo Eu posso ter também aqui Que me ajudou bastante Teve comigo Não me abandonou Teve comigo aqui E os meninos também Que estão mais Os cavalos O Jock Que é muito bem pro caramba Graças a Deus Está com nós É só agradecer A gente gosta da brincadeira E quer cada vez mais E aperfeiçoando Melhorando Participando Galerinha Eu desejo boa sorte Quem sabe daqui a pouco Nós estamos podendo fazer Outra entrevistazinha Mas já como vitória Fé em Deus Boa sorte Viu galera Tamo junto Valeu Valeu garoto Até mais Show Até mais Vai ter baixanha lá em casa Boa sorte Boa sorte O paredão já tá ligado Na velha da piscina O frisei já tá lotado Carre na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira A galera bebe dança A galera bebe dança escutando meu som Qualquer dia da semana A galera bebe dança escutando meu som A galera bebe dança escutando meu som A galera bebe dança escutando meu som E com a galera bebe dança... O di 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 do do do, di 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 do 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 A galeta me abençoa escutando o meu som E foi uma coxa ao vivo a cair dos paredões A coxa dele chega Forma-se do trabalhador e zoutir da cuna e louva A CIDADE NO BRASIL 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 e cavalo, então você começou e começou muito bem, eu dou os parabéns pra você por esse pontapé inicial essa iniciativa, como eu vejo sempre os proprietários falando ali merece a gente ajudar porque é um cara que está fazendo algo que merecia muito aqui nossa região, então você está de parabéns por esse empreendimento, fé em Deus você trabalhando com honestidade sempre, transparência é, eu sei que vai vir esse ano eram quatro, né saiu, ele saiu saiu um, ficou só três mas mesmo assim foi um lindo espetáculo, eu queria deixar aqui a porta, o nosso canal Tufu aberto pra você, você falar alguma coisa sobre esse evento, sobre o seu Aras isso, quero agradecer pelo menos a Deus, né agradecer aos amigos que contribuíram com com o que pôde agradecer a você Ronietto, pelo Tufu do Piauí, né faz um uma cobertura top e eu venho comentando pra pra população de Santa Cruz pra gente ver uma estrutura dessa daqui a gente tem que rodar quatrocentos quilômetros com certeza o que é mais próximo é Capim Grosso Capim Grosso Bahia é, mandar um abraço aí pra doutor Camilo né que deu uma força a gente aí, a estruturazinha ainda deu uma copiadazinha com ele deu uma plagiada do doutor Camilo ó, pode cobrar aqui os direitos autorais deu uma copiadazinha nele, ele dando uma instrução uma instrução pra gente a gente tem que ouvir as vozes mais experientes é verdade e tá aí a estrutura feita se Deus quiser fazer uma festinha de vaqueiro um torneio eu tenho vou construir mais baias por enquanto só vi essas quatro porque eram quatro animais só que aí a gente vai construir mais baias sei, sei e tamo aí agradecer ao Tufo do Piauí tamo junto meu irmão rapaz, é um prazer estar aqui fazer esse evento pra você é, mais um que tá somando com o Tufo é mais um que tá somando com o Tufo pode ter certeza que você é uma peça crucial nesse meio Tufista nessa massa da família do Tufo que ama ver a corrida de cavalo ama ver a competição entre os animais e eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas outras pencas torneio tenho certeza que logo vai ter um torneio aqui pode gravar isso aí vai ter um torneio aqui por quê? por que que eu falo? ambiente tem pra fazer um torneio é muito importante tem ambiente tem uma raia espetacular tem uma raia que é é sem comentários precisa de só alguns ajustes como você mesmo já falou que vai esse é um planejamento botar areia e tal areia artificial no que eu falo assim não areia artificial mas trazer areia e colocar nesse ambiente colocar tudo direitinho como é necessário mesmo assim já tá muito bom pela reta que é tem os boxes de cimento top de verdade então assim tá de parabéns por esse primeiro evento e ter sido desse jeito né espetacular meu amigo só tenho ali agradecer tamo junto tamo junto vendeu nós estamos aqui logo logo novamente né agradecer aos proprietários dos animais que você colocar uma corrida hoje é muito difícil porque as coisas tudo caro né eu tenho pra dizer quem coloca uma corrida hoje é um guerreiro né é um guerreiro porque não tá fácil não hoje aqui um saco de ração era de setenta hoje tá de cento e trinta tá difícil tá difícil pra o criador pra o competidor tá muito difícil hoje em dia manter um animal legal é verdade o que você fala de fato eu sei que todos sentem isso na pele todos que tem um animal que gosta de um animal que gosta de ver um animal bem e quer levar em algum evento mas tá difícil realmente com certeza tá muito difícil mesmo então pra finalizar deixa alguma mensagem aí pra o Tufo Piauí aí a galera que nos acompanha pra vir a galera aqui de Santa Cruz prestigiar o seu evento pessoas de mais próximo também quem não tiver condição de vir conferir aqui no nosso canal também esse melhor dessa corrida também e das porvir né que vai ter bastante isso é agradecer a Deus né a minha família aos amigos aos proprietários dos animais que ajudaram a gente aqui de todas as formas né e passar pra vocês uma confiança que Tufo do Piauí é top de verdade cobertura excelente e só tenho a agradecer a vocês e esperar que tem bem mais daqui um dia é e vamos melhor ainda tenho certeza é vamos vamos trabalhar pra isso pra fazer um torneio grande aqui ainda viu fé em Deus fé em Deus parabéns tamo junto até a próxima valeu